É hoje que vocês vão saber o que é esse trabalho de somente 4 dias na semana na Alemanha. Todo mundo tá ouvindo aí falar que na Alemanha eles estão precisando de emprego e de repente agora estão reduzindo a janela de trabalho. Como que funciona isso? Fica aqui que eu já vou falar. Deutsch, hi Ingrid Lenk, alermst du richtig schnell? Kommst du Deutsch von Deutschland, das klingt großartig und hell. Me seguem lá no Instagram, partiu, arroba alemão e alemanha. Toquem o sininho pra sempre estar acompanhando as notícias. Aprender alemão não é só o idioma, é a cultura, é o que tá acontecendo lá. Inclusive, aqui na descrição vocês vão ter escrito, vocês vão ter um WhatsApp pra entrar em contato pra pegarem uma lista de vocabulário sobre esse tema que é o Fiat Tagewoche, 4 dias da semana que a gente fala, e também o Arbeitszeitverkürzung, Diminuição, Verkürzung, do Tempo, Zeit, de Trabalho, Arbeit, Arbeitszeitverkürzung, pra vocês conseguirem falar sobre esse assunto em alemão. Então é isso, é um programa inovador, com certeza, o país aprovou um teste, na verdade, né, pra algumas empresas, pra tentar entender se realmente, se conseguimos, né, reduzir aí pra 4 dias, talvez tendo que distribuir os horários a mais nesses 4 dias, ou até pecar pela eficiência em tudo que se puder aplicar. Diminuir reunião, processos de trabalho, trabalhos, demandas que realmente, será que são necessárias? Com o intuito de aumentar a qualidade de vida do funcionário, ou seja, descanso mental versus estresse. E todo mundo tá se perguntando aí, mas como que eles vão conseguir essa façanha, né, primeiro, que ainda não é uma coisa no território todo, são algumas empresas escolhidas, e elas vão realmente, né, observar se economicamente isso é viável, isso funciona, pro meio ambiente ele é mais interessante, e se pra sociedade, pra um equilíbrio social, ele também é mais interessante, né. Aí pra tentar fazer uma economia sustentável. Eu tive uma aluna que mandou um, lá por causa do Instagram, desse conteúdo, falou, professora, fizeram isso na empresa do meu marido, eles receberam menos. Porque aqui o grande lance é mantendo o salário, tá? É mantendo o mesmo salário. Então, assim, vamos ficar de olho. É verdade ou tá sendo propaganda enganosa? Vai ser assim mesmo? Quais vão ser os resultados dessa pesquisa toda, desse teste todo? Muito interessante de saber, porque a gente sabe que a Alemanha dita aí muitas tendências, sempre ditou. A gente sabe que também tiveram alguns países que já adotaram esse modelo, que foi a Nova Zelândia, a Irlanda, se não me engano, a Islândia, enfim, tem alguns que também já testaram e já entrou, né. Então, gente, esperança, hein, esperança que venha para cá. Será que no Brasil? Coloca aí nos comentários, daria certo. Vamos aqui pra uma lista de vocabulário que vocês vão precisar, vou passar só algumas palavras e o resto, como que vocês vão fazer? Na descrição aqui do vídeo vai ter um WhatsApp. É o WhatsApp aqui da Escola Deutsche Deutschland, onde vocês realmente são os meus alunos, pra tudo. Cultura, saber o que tá acontecendo, falar alemão certo, pensar em alemão, saber produzir comunicação em alemão com o professor aqui sou. Então, vocês aplicam lá, falam, professora, quero receber o material que eu passo pra vocês. Então, semana de quatro dias, Fiat-Age-Wohr, redução da jornada de trabalho, Arbeitszeit, Verkürzung, foram as duas duas que eu já passei antes. Modelo de trabalho, é um Arbeitsmodel. Produtividade, Produtividade, Produtivität, não esquece que tem esse K, Produtivität, Bem-estar, Wohl-befinden-se, encontrar, well. O Wohl do alemão deu origem ao well do inglês. Então, se encontrar seria do well-being, bem, wohl-befinden. Lindo, né? Stress-up-bau, então a desconstrução, a tirada, ou up, jogando pra fora, é o ab-bau, desconstrução, retirada do estresse. Stress-up-bau, da stress-up-bau. Up-nel, desgruda, escola. Satisfação no trabalho. Arbeits-zufriedenheit. E aqui é engraçado a gente falar do zufrieden, de você estar, realmente existe satisfação, porque não é estar feliz, não é estar alegre, a alegria é estar satisfeito. Então, a língua alemã divide muito bem esses estágios diferentes de satisfação com uma maestria, com uma, de uma forma cirúrgica, que só quem sabe o alemão consegue entender. Então, temos aí a Arbeits-zufriedenheit, que não tem nada a ver com estar sofrido, né? Esse zufrieden, não. É estar extremamente em paz. Aí o Frieden, ali dentro da palavra zufrieden, a gente só está satisfeito se a gente tem paz, né, gente? Olha que junção linda dessa palavra em alemão. Frieden, paz, satisfeito, zufrieden, que é o zufriedenheit, na verdade. E é isso, o resto eu mando por lá. Fui, minha gente. Deixe seus comentários lindos, que vocês recebem tanto carinho aqui pelo YouTube também. Vai me seguir lá no Instagram, que eu tenho certeza que o seu dia vai ser muito divertido, muito enriquecido. Tá bom? Um beijo. Até lá.